Aê, DJ Vilão, original, tá? Deus conforta o coração do maloqueiro Mais uma chama, mais um beck, mais um isqueiro Um brinde ao recomeço Por onde eu passo, eu sei que todas falam, eu reconheço Tô boladão de rebaixado, seguindo no trecho De Hugo Boss, dos pés a cabeça Jet pra na meira, corte navalhado Pente carregado, simpato de cara feia Com sucesso dos menor, mais brabo Foi com sucesso, e olha nóis de novo Toda sexta na quebrada, eu tô de carro novo Baseado na orelha, na carteira, um troco Já que a moda agora é pix, elas pedem, então me diz Dinheiro te faz feliz, quer transar olhando pro céu E bola em câmera lenta O carro vira motel, eu sei que você representa Curvinha gostosa, eu sei que cê é meio problema Curiosa às vezes, mas sei que cê vale a pena De navão bonitão jogado Com a mais gata no importado Por onde eu passo, é rastro Dinheiro, fama, consequência, vários É que nó vai de foguetão Vai tentar tô rastrear Nóis fica na voz, mas liga sempre pra fazer um pião Quer fumar onda, minha sativa Quer bolar ideia comigo Quer descobrir muito, mas nóis é mó sigilo Aí que ela gosta, toda é festa Aqui no pique, que nó levanta Na reta, pente cheio, mas sempre no gatilho Fica o papo de bandido Acaba com a minha vida Quer vir até mim, louca essa mina Sabe que nóis é maloca de comunidade Vivendo no hoje, falando a verdade Fudendo com a parte Ela gosta, ela sente, ela brisa na vibe Tic-tac, boom Com ela é só papo Na blanche de maçana Vai pôr cá e subir mais um Tic-tac, boom Com ela é só papo Na blanche de maçana Vai pôr cá e subir mais um Tic-tac, boom Com ela é só papo Marchando a morenona E na loirona doida Há mil e duque que vai cortando o asfalto Na grande São Paulo não tem uma que não rende Aventureiros, nóis não para pra enquadrar Só foi jogar na reta, o motor ficou mais potente Tando poucas ideias já de uns dias pra cá Quem for de ficar fica e quem não for só vai te abraçar Interessante, vários querem se aproximar No tempo que era bode não tinha nenhum do lado Nem pra comparecer, pior, fortalecer Onde que tava você quando tudo era escasso? Hoje quem manda é o poder E pra quem pagou pra ver Só vai tocar o bicho quem pegou o busão lotado Vão dar bucho, dá passas, mina grita No toque os menor é revoltado Nós é o desejo das patrícia E o filme de ter roupa atrasalado De navão bonitão jogado Com a mais gata no importado Por onde eu passo é rastro Dinheiro, fama, consequência, baro se calcado De navão bonitão jogado Com a mais gata no importado Por onde eu passo é rastro Por onde eu passo é rastro Dinheiro, fama, consequência, baro se calcado Na pista Aquela que faz cestibio vira pisca-pisca Só moleque novo atracou no peão Causando interesse nas partes que quer ter poder E nós tá quebrando e mandando, não se apega não Então deixa vir que o resumo que resumo é nóis Só moleque chaveta de navi veloz Nós é novão bonitão, tá no apetite Teu dos bico e madeira nas faixas pink Entra quem for selecionada No QG que acontece tudo Na banca é só moleque tralha Caspa te faz mó vucu vucu Entra quem for selecionada No QG que acontece tudo Na banca é só moleque tralha Caspa te faz mó vucu vucu Perspectivas de um passado Desacreditado Eu sei que já fui por vários Mas só me importei com a minha família e o meu trabalho Que quando eu tava sozinho foi luz pro caminho Nunca aqui me desamparo A mente forte pra buscar um recomeço No meio da tentação de querer viver Do momento escrevendo minha afirmação que é valor Não tem nada a ver com preço Algo com valor maior pra mim Eu ainda desconheço É que ela gosta da fumaça que meu back faz Da cara fechada e na pegada que só o pai Que tem, que nunca viu igual Se me ver com suas amigas hoje tá normal Porque conheço um maluqueiro diferente No meu dia a dia tá doida pra tá presente Se se comportar te dou uma calcinha da Fendi Pra você tirar quando eu tiver nessa frente De navão bonitão jogado Camarga tá no importado Por onde eu passo é rastro Dinheiro, fama, consequência, baro se calcado De navão bonitão jogado De navão bonitão jogado Camarga tá no importado Por onde eu passo é rastro Dinheiro, fama, consequência, baro se calcado Aê, DJ Vilão Aê, DJ Vilão Aê, DJ Vilão Aê, DJ Vilão Original, tá? Original, tá? Original, tá? Original É, ó É, ó Desconfortar o coração do maluqueiro